Virando o relógio pessoal, 7 horas e 10 minutos, atenção turma do interior, turma do litoral, vocês seguem com as notícias aí da região e a gente continua com o Bom Dia São Paulo, aqui para a região metropolitana, nosso encontro, vocês sabem, 7h30 no Bom Dia Brasil. Bom Dia São Paulo, oferecimento Shopping Móveis Itatiba, lojas de fábrica abertas todos os dias. CYB 873, TV tem, todo mundo cabe aqui. Bom Dia Cidade, oferecimento Croma Veículos, concessionária Honda, lojas em Jundiaí, Vinhedo, Itibaia e Bragança Paulista. 10 horas e 11 minutinhos, 20 graus em Jundiaí neste momento, nesse começo de terça-feira, não é não? E a gente inicia aí o Bom Dia Cidade de Ouro, nas estradas. Priscila Mota. Daniel, o ano começou super tranquilo nas rodovias da nossa região. Já já eu trago todas as informações sobre a operação Ano Novo no sistema Anhanguera Bandeirantes. Irresponsabilidade ao volante. Polícia procura motorista que atropelou jovem em rodovia de Tatuí e fugiu sem ajudar. O rapaz morreu e vai ser enterrado hoje. Ano Novo, Moradia Nova, Sandra Fonseca. É isso aí, Daniel. Vida nova para mais de 2 mil famílias que começam a se mudar hoje aqui para o residencial Altos do Ipanema, em Sorocaba. Começando o ano aí já realizando o sonho da casa própria. Daqui a pouquinho eu conto como que vai ser essa mudança. Combinado. E olha, tem dica de oportunidade do Ana Eide. Pois é, daqui a pouquinho vão ser abertas as inscrições para um concurso público da Prefeitura aqui de Tatuí. São mais de 150 vagas. Ficou interessado? Então vem com a gente porque o primeiro Bom Dia Cidade de 2018 já está no ar. Bom dia para você. O primeiro dia útil deste ano é de estradas tranquilas na região. A repórter Priscila Mota está no centro de controle das rodovias Anhanguera e Bandeirantes, como a gente viu, e traz os detalhes de lá para a gente. Oi Priscila, vi que você está aí desde a madrugada. Antes estava um pouquinho mais tranquilo, agora parece que começa a aumentar um pouquinho, mas está tudo bem. Por enquanto ainda é um bom caminho, né? Bom dia. Oi Daniel, muito bom dia para você. Bom dia a todos que estão aí com a gente no Bom Dia Cidade. Para muita gente, hoje é como se fosse segunda-feira, mas a situação nas rodovias ainda está em ritmo de folga. Depois do intervalo, começam hoje as inscrições aí para um concurso público em Tatuí. São mais de 150 vagas, está procurando emprego? Então fique esperto, ó. Agora 22 graus por lá, 7 horas e 21 minutinhos. Virou o relógio, a gente volta daqui a pouquinho. A gente está de volta agora, 7 horas e 23 minutinhos, para te dizer que, olha, começa hoje aí uma nova etapa da campanha de vacinação contra a febre amarela em piedade. Vamos aproveitar, tem que se imunizar, gente. E, ó, pela primeira vez no ano, Wilson Rodrigues Júnior, vamos abrir a janela do Bom Dia Cidade. A gente está espiando Itapetininga, nesse começo de dia, você está vendo muita nebulosidade sobre Itapetininga. Por lá agora, 19 graus. E, olha, tem uma grande área de instabilidade aí que se formou lá no sul do país e está chegando aqui ao estado. Em cidades como Itapeva, Itarareca, Pão Bonito, ali mais próximas à divisa com o Paraná, já tem chuva. Tem chuva forte reportada na rodovia Raposo Tavares, em Paranapanema. Atenção motorista. E em Itapetininga, a chuva deve chegar agora ainda pela manhã, por isso você está vendo muita nebulosidade. Vamos para Sorocaba agora? Você vê imagens ao vivo de Sorocaba com muitas nuvens também, 20 graus. Madrugada foi abafada em boa parte da região e a chuva deve chegar aqui em Sorocaba e região à tarde. Tem previsão, inclusive, gente, de temporais com raios e ventanias. Nesse momento, tem nevoeiro em alguns pontos da rodovia Castelo Branco aqui de Itu até Tatuí e também da rodovia Máximo Zamboto na região de Jarinu. Veja os detalhes da previsão do tempo no mapa. Novas áreas de instabilidade voltam a se espalhar pelo interior de São Paulo nesta terça-feira. Todo o estado fica em alerta de novo, para chuva mais generalizada, com grande potencial para temporais. Na região de Itapetininga, o céu fica cheio de nuvens e as pancadas de chuva poderão ser fortes. Máxima de 26 graus em Guapiara. Muita nebulosidade na região de Sorocaba. A chuva deve ocorrer por mais áreas, com risco de temporais. Máxima de 26 graus em Piedade. E assim a gente encerra o Bom Dia Cidade. Fique agora com o Bom Dia Brasil. Ótimo dia para você. Tchau, tchau. Bom Dia Cidade. Oferecimento Croma Veículos, Concessionária Honda, Lojas em Jundiaí, Vinhedo, Atibaia e Bragança Paulista.